Oi, amores! Tudo bem? Hoje eu quero falar com você que tem prisão de ventre. Com você que só consegue fazer cocô se for no seu próprio banheiro. Com você que já tem carteirinha VIP do 46 da Almeida Prato. Com você que já tá plantando tamarim. Eu sou Madeleine Lasco, sou jornalista há 23 anos e trago boas novas. Agora o seu cocô também se tornou um debate político. Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhorar bastante na nossa vida também. Oi, seu cocô, não fique chateado. É mesmo que é de errado. Se encontrar, já que tá na moda, um cocôzinho petrificado e índio, já era. Já tô acostumado. Cocô, cocô. Que nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô no Brasil. Me dá uma licencinha. Cocô, cocô, cocô. Eu respondi o seguinte, é só você cagar menos que com toda a certeza a questão ambiental vai ser resolvida. Esse que eu respondi pra eles. Agora, não é compatível com o presidente? Vote no outro em 2022. Ninguém gosta de mim, mas eu não tô nem aí. Eu sou cocô e eu nasci assim. Já tô acostumado. Cocô. Não é compatível com o presidente? Vote no outro em 2022. Gente, esse é um homem santo, esse é um homem ungido, esse é um homem mandado por Deus, pelo menos na visão de quem tem prisão de ventre e sempre teve vergonha de falar sobre a sua condição. Boa, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e compartilhe com os amigos. Se você não gostou, dê o seu like e compartilhe com os inimigos. Se você gosta do meu trabalho, apoie este canal. Apoia-se barra Madeleine Lassa. Beijo. Amo vocês. Cocô. Cocô. Olha o cocô. E aí